e olha só o tamanho da câmera e o preço 150 contas o barcão aqui velho câmera chique esse aqui 360 pau velho o drone que eu quero pegar esse aqui a galera usa bastante também a galera mais um vídeo aí para o canal hoje a gente vem na goia é mais fazer uma comprinha o moleque ali atrás ali o sobrinho veio junto acompanhar aí é hoje eu vou comprar aí um drone para dar uma melhorada no canal aí né beleza a gente vai na loja vamos ver se eu consigo filmar dentro dessa loja aí pra vocês e vamos que vamos na goia é uma loucura aqui o bagulho aqui não para mano top demais hein mostrar o caminho aqui para vocês beleza então acompanha a gente aí galera daqui a pouco a gente volta tem eu tô tô entrando numa loja aqui no lugar aqui tem bastante várias lojas e vamos entrar aí dentro aí para ver mano aqui de cara a gente já vê um drone já ó aí ó a gente deve ser aqui mano não é beleza tá aqui ó essa lojinha cara já de cara nós já achou a loja eu vou entrar na loja aqui vou perguntar se eu posso fazer um vídeo tá e daqui a pouco a gente volta beleza galera vai fazer um rolezinho aqui ainda para ver o que que tem aqui pegar alguma loja interessante quer ver alguma coisa aí não tem dinheiro mas quer ver um monte de coisa mas nós tá quebrado mano galera pega carona aí com nós aí vamos que vamos aí o barzinho do japão mano vai achar esse negócio aí cara eu já tô eu tô perdido eu não sei aonde que eu tô eu tenho que eu me perco aqui sempre me perco é louco ó a fila que tem para comprar esse trem aqui velho uma fila gigante vai comprar uma camiseta ali para mim para mim de presente aí sim mano é louco valeu quero ver se quando eu voltar lá em casa eu ainda consigo subir esse drone mano se eu consigo subir esse drone aí para vocês mano e aí ó ganhei a camiseta em mano a beleza e agora a gente saiu um pouco aí da muvuca estamos em uma avenida e parece que vai cair motoró velho ó o tempo tá fechando em e o que né ó pode aí sim aí o tiozinho chamou a gente para bater um lanche aqui vamos entrar aqui vamos comer aqui então vamos ver o que que não vai comer aqui não ah caramba tá hora em não ver conca rural a gente vai impedir beleza o ó você é mais um ano e eu acho que não vai pedir aqui beleza valeu ó ó ó ó ó ó e fala vou ficar aqui tá Eu vou indo lá então O meu sobrinho Meu sobrinho ficou aqui na loja Eu vou lá na frente lá Pra já ir adiantando né Pra gente já pegar as coisas Se estiver pronto a gente já vai vazar mano Quase que eu passo batida aqui Obrigado O tiozinho já arrumou já Rapidão Tá em cima moleque Filma não Olha o corpo preto também Esse aqui não é preto não Ah é mesmo Ah não o vermelho é mais da hora Esse aqui que é o tio É o mini né Também tem a culpa do meu É O tiozinho vai trazer o drone aí vai subir Olha lá o tiozinho Já ligou a bagaceira Olha lá 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 Apeitou o botão ali ele sobe sozinho É Da hora Olha lá Da hora tá filmando aqui né Minha Olha aí Olha aí Apeitou o botão ali Onde é Dá a boa Olha lá Olha lá Olha lá Ai Aí galera O cara o tiozinho aí explicou mais ou menos Ele fez a demonstração Eu vou lá comprar O tiozinho aí explicou mais ou menos convenceu, e vamos efetuar o pagamento aqui, né terminando por aqui, o tiozinho foi da hora valeu aí pela companhia, sobrinho beleza, é isso aí galera a gente já tá acabando aqui, peguemos peguemos o drone agora é só ir embora valeu, aguarde aí que daqui a dia sai vídeo novo aí agora só voando, valeu oi, 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 oi Legenda por Sônia Ruberti